Olá, boa tarde. A gente começa essa edição com informações direto do Fórum de Porto Feliz sobre o julgamento do homem que matou tia e avós em 2012. A Andréa Trevisan está na cidade e traz pra gente as notícias por telefone. Familiares, amigos e vizinhos chegaram até duas horas antes do início do julgamento. Alguns vestem camiseta com a foto das três vítimas. Elton da Silva Anjos é suspeito de matar os avós e a tia na noite de 30 de julho de 2012 na Chácara Delis, onde ele morava temporariamente. Na época, o rapaz confessou o crime a policiais de Sorocaba e disse que estaria sob efeito de drogas. Segundo dona Cirlene, mãe do suspeito, hoje é um dia muito difícil. É o julgamento de quem matou os pais e a irmã dela, mas no caso, o criminoso é o próprio filho. Parentes e amigos afirmam que Elton sempre foi um bom rapaz e nesses dois anos que está preso, recebe a visita da família constantemente. Inclusive a da mulher com quem tem um filho de três anos. Elton da Silva Anjos completa hoje 24 anos. Andréia Trevisan de Porto Feliz para o Manchete Noticidade. Bom, agora a gente mostra uma imagem que nada tem a ver com o esporte. Durante partida válida por um campeonato de futsal em Sorocaba, jogador agride o árbitro da partida. As imagens são fortes. Um telespectador filmou a agressão. Depois de não concordar com uma marcação do árbitro, um jogador do time Belosso Autoelétrica Rodrigues atingiu o juiz Everton Araújo de Oliveira com uma voadora no queixo. Ele ficou desacordado por mais de um minuto. Veja de novo o momento da agressão. Um boletim de ocorrência foi registrado. O responsável pela equipe afirmou que o jogador não trabalha em nenhuma das lojas que patrocinam o time e que ele teria ficado nervoso e por isso agrediu o árbitro. Um absurdo. Nós entramos em contato com a Secretaria de Esportes e Lazer de Sorocaba para saber se o jogador ou o time devem ser punidos. Mas até agora não tivemos respostas. Funcionários da empresa CBA em alumínio fizeram paralisação nesta manhã. Segundo o sindicato da categoria, aproximadamente 3 mil trabalhadores cruzaram os braços para protestar contra a redução de benefícios. A reivindicação dos trabalhadores é contra os novos valores de participação nos lucros pagos pela empresa. A gente fez uma negociação em maio do ano passado no valor de 2,75 salário de cada funcionário. Teria o direito a receber e sendo pago em duas parcelas. Seria um em junho que ela já pagou e a outra seria 28 de fevereiro agora. Então ela pagou a metade como adiantamento e agora apresentando os resultados da empresa agora. As metas seriam atingidas. Como a empresa alega que os resultados não foram atingidos, então ela fez a proposta de pagar 1,96 salário por funcionário. De acordo com o sindicato, a redução na porcentagem paga se deve às metas não alcançadas, como a diminuição do número de faltas dos trabalhadores. Mas a categoria contesta o argumento. O sindicato não concorda porque a fábrica vinha meio paralisada nesse quesito há 2, 3 anos. Então ela fez um investimento grande esse ano. Então os funcionários não tem culpa de uma coisa que vinha retroativa. Ainda durante a manhã, representantes da categoria impediam a entrada de pessoas e veículos na empresa. Segundo o sindicato, a fábrica não teria liberado a saída dos trabalhadores do terceiro turno. Os funcionários do terceiro turno, o turno das 10 horas da noite de ontem, ainda estão na empresa trabalhando. Eles não foram liberados. Sobre isso, a CBA não se posicionou. Mas alega em nota que o pagamento da segunda parcela da participação nos lucros vai ser pago no dia 28 deste mês. Também disse que negociou as metas junto ao sindicato. Um adolescente de 12 anos com aproximadamente 100 passagens pela polícia, eu disse 100 passagens pela polícia, foi apreendido nesta terça-feira suspeito de traficar drogas no bairro São Luís, em Itu. Segundo a guarda municipal, ele estava em um parque infantil quando a viatura chegou. Ao perceber a aproximação dos guardas, ele tentou fugir. No celular do menor, a AGM encontrou várias mensagens de pessoas pedindo por drogas. Dessa vez, ele foi encaminhado à Fundação Casa. Lembrando, o garoto tem apenas 12 anos. Olha só que ousadia. Um homem foi preso suspeito de tentativa de furto a equipamentos do prédio da Delegacia Seccional de Jundiaí. De acordo com a polícia, ele foi detido por dois investigadores quando tentava furtar o prédio em reforma. O suspeito foi encaminhado ao centro de triagem de Jundiaí e deve ser transferido para o CDP da cidade. Agora olha só mais essa. Um homem foi preso em Sorocaba depois de 12 horas de ser liberado de uma delegacia. O suspeito estava detido por receptação e o pai dele pagou a fiança para que ele fosse liberado. Ele tem 28 anos. Mas 12 horas depois, ele roubou um carro na Vila Fiore com uma arma de brinquedo. Ainda bateu o veículo na sequência. Dessa vez, não teve fiança. Ele foi indiciado por roubo, além de vários crimes de trânsito. A Polícia Ambiental de Sorocaba atende, neste momento, a ocorrência de maus-tratos no bairro Maria Antônia Prado. Segundo as primeiras informações, oito cachorros estão maltratados. Além desses, um outro cão, que teria sido jogado ainda vivo para fora da casa, foi encontrado morto. A Polícia Ambiental e as zoonoses estão no local neste momento. Continuam em greve pelo terceiro dia consecutivo os professores das Faculdades de Tecnologia e das Escolas Técnicas do Estado de São Paulo. A reivindicação da categoria é pela aprovação de plano de carreira. Os profissionais se reuniram em um protesto no começo desta semana em São Paulo. Em Sorocaba, as ETECs Fernando Prestes e Rubens de Faria, além da FATEC, aderiram à paralisação. Em nota, o centro Paula Souza afirmou que o projeto de lei com plano de carreira deve ser enviado à Assembleia Legislativa até o mês de março. Relatório da CPI Sorocaba Total, que foi entregue ontem na Câmara Municipal da cidade, pede que ex-prefeito Vitor Lipe devolva parte dos R$ 90 mil que foi usada nas obras. O empréstimo foi feito durante a gestão de Lipe. O relatório final deve ser votado na sessão de amanhã e, se aprovado, vai ser encaminhado ao Ministério Público. E nesta terça-feira, a primeira oitiva de outra CPI, a do SAI, o primeiro a prestar esclarecimentos, foi o atual diretor da autarquia. A CPI começou morna. Eram só quatro vereadores. Logo na primeira oitiva, três integrantes da comissão faltaram. Marinho Marti, Tonão Silvano e Francisco França. Adhemar José Spinelli Jr., que assumiu a diretoria do SAI em fevereiro, respondeu perguntas durante três horas. O secretário de governo, João Leandro, esteve presente, mas não usou o microfone nenhuma vez. A CPI tem o objetivo de apurar por que não foram feitos investimentos necessários para acompanhar o crescimento da cidade. O vereador Isídio de Brito perguntou de quem é a culpa por essa situação, mas o atual diretor preferiu não apontar responsáveis. Todo administrador que passou pelo SAI, de certa forma, estabeleceu o seu modelo de gestão. Então, é difícil eu agora, entrando, avaliar quem foi correto ou quem não foi. Segundo o diretor da autarquia, a troca de bombas de estações de tratamento e a conclusão de anéis de distribuição poderiam ter amenizado os problemas de abastecimento. Só que essas obras não ficaram prontas a tempo. Nós fizemos algumas etapas dessa obra no mês de novembro e outubro e vamos prosseguir agora. Não foi possível no mês de janeiro, pela sequência de alta temperatura que nós tivemos praticamente todos os dias, a falta de chuva, tanto que com essa temperatura mais amena que nós tivemos nesse final de semana, já permitiu nós programarmos essa interrupção e fazermos mais uma etapa nesse próximo final de semana. A operação Águas Claras também foi abordada na CPI. Investigações do Ministério Público e Polícia Civil apontaram irregularidades em licitações. 25 pessoas foram denunciadas. Segundo o Spinelli, foi aberta uma sindicância interna no SAI. E a autarquia aguarda a conclusão do processo no Poder Judiciário para poder continuar com procedimentos internos. O SAI está com esse processo, aguardando a definição desses inquéritos para que se prosseguam com as ações necessárias e cabíveis pela autarquia. O vereador José Crespo ainda perguntou qual é a razão de haver uma perda de 39% de água durante o processo de abastecimento. Segundo o diretor, o SAI tem um programa para reduzir essa porcentagem. Um avanço pode ser a medição por região, que deverá ser implantada na cidade. São os medidores que serão instalados. A cidade dividida em setores. E daí, então, nós colocamos os medidores para comparar o que é fornecido de água, que seria um hidrômetro maior na nossa tubulação, comparando a vazão que se entra nessa região e a leitura que é feita nessa mesma região para se comparar. A próxima reunião da CPI será em duas semanas. Nós precisamos, sim, de mais depoimentos, porque somente dizer a questão da falta de investimento tem alguém responsável. Então, nós continuaremos, na próxima oitiva, estaremos convocando antigos diretores do SAI a depor aqui na CPI. Só uma correção. Agora há pouco eu disse que a verba não foi utilizada pelo ex-prefeito Vitor Lipe, mas foi utilizada a verba da CPI do Sorocaba Total. E agora há pouco os vereadores que fazem parte da CPI do SAI fizeram uma visita surpresa ao Centro Operacional da Autarquia. Eles conheceram a estrutura e levantaram informações sobre o funcionamento dos hidrômetros, o sistema de tarifação e também de consumo. Segundo o presidente da comissão, os dados são essenciais para as investigações da comissão. A Prefeitura de Votorantim publicou nesta terça-feira, no Diário Oficial do Estado, o nome da organização social que vai administrar o Hospital Municipal Lauro Roberto Fogaça. Segundo a Prefeitura, a entidade que venceu o procedimento foi o Instituto Moriá, o mesmo que foi contratado para administrar o Hospital Psiquiátrico Vera Cruz, em Sorocaba. A Secretaria Municipal da Saúde de Votorantim afirma que não vai haver alterações dos atendimentos prestados pelo hospital. A partir da próxima semana, sexta-feira, desculpe, a partir da próxima sexta-feira, 47 operadoras de planos de saúde estão proibidas de comercializar 111 planos. De acordo com a Agência Nacional de Saúde, as prestadoras não atendem os beneficiários de maneira adequada. Ainda segundo a ANS, os planos que receberam muitas reclamações foram proibidos de ser vendidos para novos clientes até que os problemas sejam solucionados. A multa das operadoras que descumprirem a ordem será de R$ 250 mil por novo plano vendido. A relação das operadoras suspensas está no site do Ministério da Saúde, que é o saúde.gov.br. Agora a previsão do tempo. A quarta-feira deve continuar com sol e nuvens em toda a região. Em Sorocaba, a máxima vai ser de 30 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades. Em Cesaro Lanja, as temperaturas variam entre 18 e 30 graus, mesma máxima prevista para Jundiaí. Em Alumínio, a mínima deve ser de 16 e a máxima de 28. E Tapetininga registra a mínima de 18 e máxima de 29 graus. A Prefeitura de Campo Limpo Paulista conseguiu liminar para reduzir o preço da passagem de ônibus. Agora o valor baixou de R$ 3,00 e volta ao preço que era antes, R$ 1,90. A Justiça reconheceu que o reajuste é ilegal e desobedece o contrato de concessão firmado com o município. O preço havia subido no início da semana. Caso a empresa Rápido Luxo Campinas não acate a decisão, vai ter que pagar multa diária de R$ 30 mil. Estão abertas as inscrições para as Paralimpíadas do Estado de São Paulo. São mais de 10 modalidades disponíveis. O Pedro Leão tem os detalhes. Podem se inscrever alunos de 12 a 17 anos de escolas públicas e particulares. E sobre este assunto eu converso agora com Neara Lima, professora e coordenadora do Núcleo Pedagógico de Educação Física. Neara, como se inscrever? Os alunos interessados devem procurar o professor de educação física da escola, direção da escola. Ela pode ser estadual, municipal ou privada, até o dia 7 de março e pedir que faça a inscrição nas modalidades. Quais as modalidades disponíveis? Bom, são 10 modalidades. Tem a bocha, tem o atletismo, o futebol de 5, o futebol de 7, golbol, natação, judô, tênis de mesa, tênis de quadra. E os melhores atletas vão participar de jogos de abrangência nacional? Sim, eles passam por uma seletiva de março a agosto e os melhores classificados participam da etapa final, que é em outubro, representando a delegação do Estado de São Paulo. Ok, muito obrigado. E para se inscrever em outras informações, você encontra no site www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br. Recado aos motoristas, até as 4 horas da tarde, uma das faixas da Avenida Dom Aguirre, em Sorocaba, fica interditada. Então, é preciso ter atenção no trecho entre a ponte Salomão Pavlovski e a entrada para Castelinho. O bloqueio é para melhorias no asfalto. Olha só que bacana e diferente essa iniciativa da Prefeitura de Boituva. Para lembrar o dia de combate às drogas e ao álcool, a população vai poder trocar cigarros por laranjas. A ação é realizada amanhã, na Praça da Matriz, que fica no centro da cidade, das 9 horas até a 1 da tarde, onde, além da fruta, quem participar vai receber folhetos informativos sobre os malefícios do uso do tabaco e também do álcool. Profissionais de Sorocaba desenvolvem aplicativos que ajudam a facilitar a vida de muita gente. Veja. Ele está em toda parte. Por onde se olha, tem alguém mexendo no celular, parecendo sempre estar usando para alguma coisa. É rede social mesmo. Música bastante também. Baixar música. Tirar foto, entrar no Face. Ligar, nem pensar. De vez em quando, né, Mara? Com esse mundo aí digital, né? Só mensagem e WhatsApp mesmo. Com smartphones cada vez mais acessíveis, os aplicativos viraram uma febre. E aqui em Sorocaba, tem gente investindo nesse novo ramo. Neste escritório, trabalham seis pessoas, todas dedicadas a desenvolver projetos para celular. Eles bolaram um aplicativo especial para motoristas, que monitora diversas atividades do veículo, como troca de óleo e gastos com combustível. É possível cadastrar todas as informações referentes ao abastecimento, o valor que ela pagou por litro, qual foi o combustível que ela abasteceu, se foi gasolina aditivada, se foi um etanol comum, a forma de pagamento, inclusive. E o odômetro, que é um item muito importante, que no futuro, através dos relatórios, pode gerar essa informação do quanto que o veículo está desempenhando, qual que foi realmente o consumo e quanto você gasta para manter o seu carro funcionando. O aplicativo já possui mais de 30 mil downloads. Entre os usuários está o Léo. O vendedor trabalha com diversos clientes em São Paulo e o aplicativo virou uma mão na roda. O principal motivo é a troca de óleo. Como acaba rodando muito, cerca de 5 mil quilômetros por mês, a cada dois meses já é necessário fazer uma troca de óleo. E o aplicativo me ajuda a manter o carro todo com a manutenção regularizada. O aplicativo é de graça e, com tanto retorno positivo, o Nayan já pensa em aperfeiçoar o programa. Um item que já vai entrar na próxima versão, por exemplo, é a inclusão do GNV. Muitos usuários estão solicitando o GNV. E, além disso, sempre coletando informações dos usuários para deixar o aplicativo sempre atualizado e completo. E tem também quem quer ajudar as pessoas divulgando vagas de emprego. O Pericles já administrava uma página em uma rede social e um blog, dedicado a publicar vagas em Sorocaba e região. E agora, ele mesmo montou um aplicativo para celular. O aplicativo nada mais é do que o blog no seu celular. Toda vez que eu atualizo o blog, chega uma notificação para a pessoa com uma nova vaga. Ela pode visualizar ou não, pode marcar como favorito, pode encaminhar essa vaga para alguém. O programa já tem mais de mil downloads e o sucesso se deve à facilidade de ter tudo com o poder de um toque. O pessoal está gostando muito porque a facilidade, a mobilidade, né? Você não precisa estar entrando, lembrando de buscar a sua vaga. Chega na sua mão. Tá aí, facilita mesmo. E o Manchete News Noticidade fica por aqui. Fica agora com o Marcel Capretti e o Futebol Esporte ou Outras Notícias da Região, no Noticidade às 7h15 da noite. Uma ótima tarde para você e até lá. Tchau. Tchau.